Sejam bem-vindos no vídeo de live, mano, e sim, mano, parabéns pra nós, né, mano, já garantimos 80k de realcoins, mano, sim, é, finalmente, né, mano, esses novos megacodios aí, mano, de realcoins vai sair, mano, já temos 80k de realcoins garantido, então, quem tiver uma conta secundária, terciária, sei lá, mano, deixa o like lá no último post do RealGames pra a gente conseguir pegar o máximo de like possível, porque quanto mais like a gente conseguir pegar, quanto mais like a gente conseguir dar do post da RealGames, maior vai ser o código de realcoins, a gente tem duas semanas pra fazer isso, no mês passado, aqui deu 200k de realcoins e a gente teve uma semana, entendeu, então, tem uma grande chance, cara, que a gente consiga 100k de, 200k de realcoins, eu acho muito difícil, mas a gente pode tentar, né, já que tão quase com, já tão quase lá, quase falta bem pouquinho pra 80k, então, por isso, 80k já é garantido, já que um prazo de duas semanas vai dar tempo de boa, se liga, 38k e 600k de like, nossa, mano, tá bom demais isso, muito bom mesmo, cara, eu vou deixar também aí na, na, nos fixados aí, esse post aí que a gente deixou, pra vocês, pra quem puder, quem tiver Twitter, é quem puder, eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder, deixa só um likezinho já pra ele, já, tá bom demais, cara, porque isso vai dar muito realcoin pra nós, isso vai ajudar todo mundo, cara, você tá precisando daquela genkai boladíssima, cara, tá precisando da genkai bolada, eita, tá precisando da genkai bolada, mano, é, aqui da realcoin shop, então, deixa o like, mano, porque assim, a gente vai conseguir pegar mais e mais e mais e mais, mano, isso é muito bom mesmo, cara, isso vai ajudar demais o pessoal, né, eu acho, né, eu acho, e vocês, vocês acham que vai ajudar vocês? O outro mais é, ó, em dois dias a gente conseguiu pegar 80k de realcoins, será que em quanto mais dias a gente consegue pegar, será que vai levar muito tempo pra pegar 100k de realcoins, será que a gente consegue pegar, 100k não, 200k de realcoins, será que a gente pega 4 dias, mano, se pegar 4 dias, já pensou, mano, e se a gente conseguir pegar 500k de realcoins, mano, será que dá 250k de likes, mano, será que a gente consegue, mano, acho que sim, né, O que vocês acham? Vocês acham que conseguem? Então, esse foi o vídeo, é bem simplesinho, cara, é bem pra avisar o quanto de de realcoins já tem, eu acho 80k muita coisa, querendo ou não, e é isso, mano, falo, valeu e fui! E aí E aí